Causas que levam ao aborto espontâneo. A maior causa está relacionada a um erro genético, tá? Então, quando acontece algum tipo de erro genético, acaba tendo uma interrupção ali na gestação e a mãe acaba eliminando. Normalmente, o aborto espontâneo acontece com menos de 12 semanas de gestação. Então, se você já tem mais de 12 semanas e a sua gestação está tudo bem, você pode ficar tranquila, pode anunciar a sua gravidez para todo mundo, porque agora a taxa disso acontecer, ela é mínima. Outros fatores estão relacionados também a alterações hormonais, como problemas na tiroide, síndrome dos ovários policísticos, algum tipo de anomalia ali no útero, isso pode também estar levando ao aborto espontâneo. Quando essa mulher está apresentando sangramento, muita dor ali no pé da barriga, no baixo ventre, ou se ela tem descolamento da placenta, descolamento ovular, isso também gera o aborto espontâneo, tá? Infecções. Infecção urinária. Por isso que é tão sério a infecção urinária na gravidez. Pode sim estar levando um aborto espontâneo, até mesmo um parto prematuro. Porque a partir do momento que entra essa infecção na corrente sanguínea da mãe, pode estar levando aí para o bebê, isso contrai o útero e acaba interrompendo a gravidez, ou até mesmo expulsando o bebê ali da placenta. Medicamentos em excessos. Drogas. Bebida alcoólica. Por mais que seja um golinho, isso também pode estar levando, tá? A perda aí do bebê. Então, é muito sério, é contraindicado a bebida alcoólica na gravidez. E lesões, tombos e pancadas também. Então, você deve ficar muito atenta para você evitar de escorregar em escada, escorregar ali na hora do banho, ou até mesmo andando de bicicleta, andando na calçada mesmo, e você levar ali um tombo, uma pancada, ali na sua barriga, isso pode sim estar interrompendo a sua gravidez, tá? Atenção também a sustos. A gestante não pode levar susto. Ela não pode receber uma notícia muito brusca, ou seja, alterar muito aí o seu emocional, ou chorar, entrar numa crise de choro, ou até mesmo ficar extremamente estressada. Tudo isso pode interromper aí a gravidez. Fique atento.